E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira Hoje eu estou com uma dica muito top para você Veja o vídeo até o final que eu garanto que essa dica vai servir sim para a sua criação E vai ajudar você a aprimorar seu conhecimento Melhorando cada vez mais sua criação de galinhas Desde então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal Que tem gente que vê muitos dos vídeos aqui do Mundo Caipira E não se inscreve, então vai fazendo isso desde já Vou explicar para vocês hoje um pouco sobre o galo Que quando tem as penas e o rabo arrancada, não enche ovos Vou explicar para vocês se isso é verdade ou não E se for, por que que isso acontece Veja o vídeo até o final e garanta já essa super dica na sua coleção Muitas pessoas já vieram aqui, principalmente no canal no YouTube Vi muito em grupos no WhatsApp também Pessoas falando que quando o galo está sem pena no rabo Nem adianta botar ele com a galinha que vai gorar muito ovo Baseado nisso e na grande procura dessa informação E na grande quantidade de pessoas passando a informação errada Decidi trazer esse vídeo E eu venho aqui afirmar para você que Só pelo fato do galo ter caído as penas do rabo Ele não vai deixar de fertilizar os ovos Mas existe um porém nesse meio todo Pois observem que quando as galinhas e galos entram em muda As galinhas até param de botar Observem isso E os galos, se você tiver um galo na muda Você vai observar que ele não vai cobrir a galinha com frequência Como era antes E ele também não vai cantar Ou se canta, ele canta com uma frequência bem menor Fazendo isso, ele poupa energia É como se fosse você Você fazer uma maratona Correr, ficar para lá e para cá o dia todo Você vai cansar Isso vai gerar aí um gasto de energia Essa energia gasta e deveria ir para onde? Para as penas das aves Por isso que eles poupam energia Deixando de cantar, deixando de baixar as galinhas E as galinhas deixando de botar ovos Mas a gente pode contornar isso Dando uma boa alimentação para as aves Fazendo com que elas se alimentem bem Não muito Alimentar muito não quer dizer alimentar bem Mas sim, uma alimentação de qualidade Alguns complementos vitamínicos Podem ser usados Como potermin B12, catosal B12 Calciltrate, entre outros A vitamina ADE também vai ajudar extremamente Nesse caso Se a ave tiver um suplemento alimentar Muito bom, de alta qualidade Não vai existir a necessidade De poupar energia Para ser direcionado para as penas Não é a ave que escolhe isso Isso é o natural do corpo É um sistema de defesa do corpo Pois as penas é fundamental Para o aquecimento da ave Para a proteção da pele da ave Também para a proteção contra a chuva Observem que galinhas doentes Que tem a pena apagada Elas se molham com muita facilidade Já galinhas saudáveis Que a pena é de boa qualidade Brilhosa Ela não se molha facilmente Isso aí ajuda muito na proteção da ave Entenderam agora? Agora se a ave Ela só come milho A ave tem uma dieta pobre Tem gente que dá farelo de trigo Já dei muito Mas depois que eu ganhei conhecimento Eu parei de dar E eu uso de forma técnica Para quando eu quero emagrecer uma ave E coisa do tipo Mas não como alimentação principal Você jamais vai fazer isso Se a ave tem uma alimentação com milho E farelo de trigo Por exemplo Que são bem pobres Milho é rico em carboidrato Em energia Mas ele não é rico em outros nutrientes Que são fundamentais Ele só não funciona Essa ave Ela vai ter necessidade de cálcio Necessidade de proteína Necessidade de ferro Não de ferro não Perdão Que tem no milho Mas de algumas outras vitaminas Que teriam presente Em outros complementos alimentares Quando essa ave Tem a ausência Dessa alimentação Dessas vitaminas e minerais Aí sim Na época que você pegou o galo E arrancou a pena do rabo dele Vamos simular aí Como se fosse uma muda Você arrancou a pena do rabo do galo Então o galo não vai baixar Se a alimentação dele for pobre Ele não vai conseguir fertilizar os ovos Porque o organismo dele Vai empobrecer outras funcionalidades Para direcionar toda a produção de cálcio Toda não Mas uma boa produção de cálcio De vitaminas De proteína Para as penas Para essas penas Crescerem rápido E manter aí Digamos assim Como se fosse uma armadura Da galinha Que entre a reprodução E a produção de penas O organismo vai sempre priorizar A produção de penas Por isso que Existe isso aí Do galo não encher ovos Quando está sem o rabo É um mito? Entre aspas sim Porque só o fato Do galo estar sem o rabo Não quer dizer Que ele não vai encher ovo Mas foi o fato De ele estar sem o rabo E ter uma alimentação pobre Aí sim Esse galo Ele vai falhar muito Na reprodução Assim também Como as galinhas Na época de muda Se tiver uma alimentação pobre Vai sim Ter problema Na fertilização Pois A produção Não só depende do galo E não só do ovo Da galinha Mas o óvulo da galinha Ele tem que ter uma qualidade Assim como o esperma do galo Não adianta o galo Só produzir esperma Ele tem que produzir esperma De qualidade Senão vai gerar Muito pintinho doente Vai Vocês sabiam Que uma má produção De esperma Esperma Com falta de vitaminas Que deveriam ter ali E não tem Vai resultar em pintinhos Morrendo na chocadeira Pintinhos doentes Depois de De nascido Isso tudo Vai lá Durante O processo De fecundação Desse ovo Espero ter ajudado Vocês com mais uma dica Aqui no canal Mundo Caipira Eu sou o Rodrigo Matos Qualquer dúvida Você deixa aqui Nos comentários Que eu vou ter o maior Prazer de te ajudar Qualquer dúvida Pode contar comigo Pessoal Um forte abraço A todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser